.com tem futebol né, olha só que legal, aqui tem campeonato, aqui estou em Mucambo, aqui tem futebol, eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui na areninha Pois é, é informal tá, eles estão só treinando né, amanhã é jogo oficial né, amanhã é pra valer Pois é, vou até falar aqui pra vocês né, o que que está acontecendo, olha só Charme.com Futebol Clube, Guilherme Pimenta aqui, olha só, o Guilherme é o jogador mais caro em 38 milhões de euros Ele vem do Porto, jogando subseleção de 15 né, brasileiro, aqui o bicho está pegando, eles dão sangue em 39 gols no campeonato intercolegial Brasileiro em 2018, está aqui ó, jogou no Benfica também, Davi Fernandes está aqui, 350 milhões de euros, olha só, vai lá meu filho O negócio aqui o bicho está pegando, é bola pra cá, é bola pra lá, opa, o goleiro aí, pegou aí, vai correr, tirou, foi pra fora Vai lá, vou falar pra vocês ó, o Davi Fernandes jogou no Benfica hein, 350 milhões de euros o passe dele né Aí, agora a gente está no Bayern de Munique, 52 gols na temporada do campeonato europeu Aqui temos o goleiro Rogério né, é o goleiro, que legal, do Liverpool né, 8 pênus pegou, agarrados né Pois é, fez gol de cabeça, ele também é artilheiro né, alô Rogério Senna do São Paulo também faz gol Olha o pessoal, está correndo, o pessoal vai correr, bota a bola, foi pra fora Está aqui ó, vamos acompanhar aqui né, a bola saiu, aqui não para não Aqui olha só, tem o Bia né, e o filho dele que está jogando também no gol, o Douglas O Douglas é do Chelsea, é 50 milhões de euros, é a revelação 2019 né Aqui temos o Bia e o filho dele, o Douglas Já jogou também aqui o Inácio no Kuwait, ganhou em Petrodólares, olha aqui né, é rico hein, tem dinheiro O Rafael também que tem 8 gols, ele joga no Assunção do Paraguai Aqui olha só, aqui o bicho pega, aqui eu estou irradiando aqui pra vocês, é correu, bateu, atirou pelo meio Entrou, vai lá meu filho, chutou, é gol, foi gol, foi gol, parabéns aí ó Qual é a observação aí do gol? Davi aí, só fala Davi lá Davi, pois é, aqui vai dar início aqui ó, aqui é o grande artilheiro Davi Fez nós aí, começou, pois é, aqui tem torcida hein, aqui tem torcida Pois é, tudo bem, olha só Guilherme Pimenta entrou aqui em campo Fala aí, tem alguma observação pra dar? Olha só tem aqui, olha só Alexandre também né, fala aí senhor Como é assistente técnico aqui, vem eu passar pra dizer, todos que estão convidados aqui para aparecer amanhã aqui Que horário? Horário ainda, é, a gente vai decidir Ei! Aqui aonde? É aqui na areninha, a gente vai falar já já, ei Davi! Pois é, então eu preciar, mando um beijo aqui pra todo mundo Um beijo pra todo mundo aqui ó, tripé amanhã será, é, será ao vivo o jogo aqui Será no, no, oito horas do jogo amanhã aqui E o jogo será transmitido pela Orchard.com ou por mim Epa, parabéns aí, pois é, um beijo aí enorme pra vocês Aqui em Mucama tem futebol Epa, parabéns aí Tchau, tchau.